De Concepcion do Paraguai, da equipe Team Faiseta, Team Pentina, Autosu, Team Java, treinado por Ossaradonio, 22 anos, 1,69 metros, 15 lutas, 13 vitórias, 2 derrotas, campeão paraguaio de kickbox, campeão paraguaio de Muay Thai, Oscar Jaguarete Vera! Apresentado o Paraguai, Oscar Jaguarete Vera. De equipe Nova União, choque de treinada por Regas, o Luiz Pedro Rizzo, 30 anos, 1,71 metros, 46 lutas, 35 vitórias, 11 derrotas, atual detentor do cinturão do Super Leves WGP, atual campeão pan-americano profissional, Emerson Falcão! De volta a Emerson Falcão, que conquistou o seu cinturão do WGP no WGP 23, ainda em novembro de 2014, 2015. Lesão séria, fratura da tíbia e fíbula, desde então está parado, e esse é o retorno dessa grande Feral Zings. Tudo pronto, com luvas vermelhas, o Emerson Falcão, com luvas azuis, o paraguaio, Jaguarete, Oscar Vera. Vale demais a sua torcida pelo brasileiro. E aí, claro, né, a questão da confiança é super importante pra quem passou por uma fratura como ele. Ele que sempre pegou muito pesado. Esquiva tá em dia no Falcão, hein? Essa é uma luta programada pra três rounds de três minutos. Não só a esquiva, mas também já jogou a perna direita com toda a pressão ali na coxa, pra já testar a perna que tá recém-operada. Escapa bem, esquiva em dia, como eu destaquei. Bom, se o Jaguarete tivera ganhado o Falcão, vai ser uma zebraça, viu? Chute alto do Falcão. Olha o cruzado do Emerson Falcão. Vai pra joelhada sensacional, um nocaute brutal! Um nocaute histórico de Emerson Falcão! Que volta excepcional, um nocaute histórico! Emerson Falcão está de volta! Outra aí já era pro Jaguarete. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então ao resultado oficial desse combate. A um minuto e vinte e nove segundos do primeiro round, vence por nocaute o atleta Emerson Falcão! Que vitória, hein? Emerson Falcão está de volta!